O talento e a dedicação à literatura, Antônio herdou do pai. Maximiano Campos foi além de advogado, poeta e um dos melhores ficcionistas de Pernambuco. Morreu prematuramente em 1998 e Antônio passou a editar toda a obra dele, criando também o Instituto Maximiano Campos e Editoras. Antônio Campos é poeta, escritor e editor, membro da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, União Brasileira de Escritores e da Academia Pernambucana de Letras. Antônio é um irmão muito querido, muito solidário, amigo, companheiro e um talento que ele herda do meu pai, um talento admirável de escritor, de homem que sempre gostou de ler muito e que soube efetivamente valorizar ao longo da sua vida não só o apreço pelo livro, pela cultura, mas o querer bem as pessoas e poder ser amigo nas horas difíceis. E hoje eu estou muito feliz ao lado de minha mãe de poder estar presenciando esse momento, que como bem disse o escritor Marco Ascioli, que o saudou, em que ele não entra só na academia, ele carrega a sua história, a história do meu pai, que se foi muito cedo, de meu tio Renato, que tiveram tanta influência nas nossas vidas. E hoje, na verdade, vim aqui de irmão, dar um beijo nele, um grande abraço e agradecer pelo irmão que ele sempre foi.